Bom dia, bom dia, bom dia! Está começando o programa Martina desta quinta-feira. Bora acordar, meu povo, que o dia está só começando. Hoje o programa está recheado de coisas boas. Fica comigo até o final, que eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Teremos o nosso Todo Dia a Dia, nosso resumo pontual, o nosso bloco informativo, as notícias sobre saúde e uma entrevista com o Tenente Coronel do Corpos de Bombeiros. Quer saber sobre o que é a entrevista? Vai ter que ficar até o final. Tudo isso no programa de hoje e o Martina começa agora. Está começando o programa Martina desta quinta-feira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O programa hoje está sensacional. Para começar, hoje, quinta-feira, dia 30 de junho, é celebrado nacionalmente o Dia da Mídia Social. O Social Media Day é uma homenagem ao impacto e revolução que as mídias sociais provocam e provocaram nas sociedades contemporâneas, além de mudar totalmente os meios de comunicação, as mídias sociais proporcionaram a capacidade de interação direta entre produtores das informações e a audiência, ou seja, o público em massa. Graças ao surgimento da mídia social, as produções e divulgações de conteúdos deixaram de se concentrar exclusivamente nas mãos das grandes emissoras e veículos de comunicação em massa. Por isso, no resumo pontual de hoje, nós vamos entender quais as principais funções de um social mídia. Primeira função de social mídia, gerenciamento de redes sociais. O que um gerente de algo faz? Ele gerencia a parada, certo? Então, se você está cuidando de um perfil, você está gerenciando aquele perfil, você está de olho em todos os detalhes. Você está de olho no post, está de olho nos melhores horários para ser postado, se exposto, está de olho nos comentários, você está gerenciando toda a produção de conteúdo, tá? Essa é uma das principais funções de um social mídia. E uma habilidade bem importante desse gerente é perceber o comportamento das pessoas, porque basicamente, gente, é isso, você entender como as pessoas estão se comportando a cada conteúdo que é disponibilizado nas redes sociais. O social mídia também é responsável por planejar todo o conteúdo do expert. Então, assim, o social mídia, ele planeja o tipo de conteúdo. E por ele fazer análises, que também é uma terceira função de um social mídia, analisar as métricas, analisar os comentários, analisar os directs, tirar dos directs temas de conteúdo, tirar dos directs o que as pessoas estão ansiando pelo conteúdo daquele perfil. O social mídia, ele também faz toda essa parte de planejamento, tá? Então, a gente já falou sobre três funções. O gerenciamento, o planejamento e a análise de métricas. O social mídia também é responsável, mas isso é algo que ele pode conversar com o expert. Isso pode ser que o expert não queira, tá? Tudo é conversado. Ele pode responder os comentários e os directs. E aí vem todo o diferencial do social mídia, porque ele precisa entender da linguagem do expert, do dono do perfil. Então, se o dono do perfil, ele responde mais seco, mais rude, ele precisa entender essa linguagem e responder parecido. Porque não adianta ficar colocando um monte de emoji lá, se a pessoa nem responde com emoji. Então, o social mídia, ele acaba ficando dono do perfil. Ele acaba se colocando no lugar do dono do perfil. Então, ele consegue pegar todo esse feeling, tá? Isso é bem importante. A quinta função do social mídia, que é uma das funções que eu mais curto, que é a parte que eu mais curto da nossa profissão, é que o social mídia, ele cria estratégias de crescimento, de engajamento, ele cria estratégia para atender o objetivo do cliente. Então, qual que é o objetivo do cliente? Ah, o objetivo do meu cliente é aumentar o número de seguidores. Tá, ok. A gente vai fazer estratégias para que isso aconteça. Mas se o objetivo do meu cliente for ter um infoproduto, é lançar um e-book, lançar um curso. Então, toda essa estratégia precisa ser trabalhada na geração de conteúdo juntamente com o lançador, é claro. Mas a geração de conteúdo, a gente consegue criar estratégias para fazer as pessoas se envolverem no conteúdo do expert. Enfim, dependente de qual é o objetivo, que isso é algo que precisa ficar bem claro desde a primeira reunião, o social mídia, ele fica responsável pelas estratégias. E é a parte mais gostosa da nossa profissão. Na verdade, gente, todas essas funções, elas se complementam. Você consegue perceber detalhes de um comentário, detalhes de um direct, detalhes de métricas. Você consegue bater o olho, e você consegue juntar todas essas funções de uma vez só. Porque se você sabe que o seu cliente, o dono do perfil, ele quer aumentar o número de seguidores, você consegue analisar o porquê que as pessoas não estão seguindo aquele perfil. Ou porquê que as pessoas estão vindo seguir aquele perfil. Então, toda essa parte analítica é com a gente. E as estratégias a gente cria a partir dessa análise. Entenderam? E aí, Caio? Qual que é o erro que todo social mídia faz? Quando ele inicia, principalmente, eu identifiquei que esse erro acontece quando o social mídia começa a trabalhar nesse ramo. O que acontece? Ele se disponibiliza a criar artes, a editar vídeos para o cliente. E, gente, tem que ter um certo cuidado com isso. Por quê? Porque um designer, ele estudou para aquilo. Ele é profissional. Um editor de vídeo, ele é profissional na edição de vídeo. E ele sabe fazer aquilo ali muito bem. Se você consegue, se você combinou com o cliente que você vai fazer arte no Canva, ou arte em algum aplicativo, você precisa cobrar esse serviço à parte. Se você combinou com o cliente que você vai editar alguns vídeos, vai cortar o começo, o fim, não vai ter nada de muito frufru, vai ser algo bem rápido e prático, você pode fazer isso. Só que você vai cobrar por esse trabalho. E cuida, porque esse trabalho não pode ser cobrado com o valor de um vídeo, de uma edição profissional, tá? Um editor profissional sabe fazer isso. Então, esse é o principal erro de um social mídia quando ele começa. E aí, o que aconteceu, gente? Eu estava dando mentoria para uma pessoa que ele é designer, e ele começou a ser social mídia. E aí, eu perguntei, você está cobrando pelas duas funções? Ele falou, não, eu estou cobrando só pelo social mídia. E aí, foi o maior erro dele. Por quê? Porque ele poderia estar ganhando de duas funções, porque ele é bom em duas funções. Então, se atentem nisso, porque isso faz toda a diferença. E no próximo bloco, você confere as notícias de saúde, economia, educação e muito mais. Voltamos já. Só começa... Perdão, gente. Está começando, não. Voltamos com o programa Martina do nosso intervalo. É o fim da semana chegando, eu fico aperreadinha. Você que chegou agora no nosso programa, ainda dá tempo de pegar muita coisa boa. No bloco anterior, nós vimos o nosso resumo pontual e agora nós vamos ao nosso bloco informativo. E para começar, o presidente Jair Bolsonaro aprovou a redução do ICMS, que pode resultar em uma redução de, em média, 12% na conta de energia. Foi sancionada a lei complementar 194 de 2022, que limita a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Na Constituição, é descrito que esse imposto tem que ter alíquotas diferentes e conforme a essencialidade do que está sendo tributado. Ora, gasolina, energia elétrica é essencial. E a tributação disso, hoje, é de 25% para mais. 25%, 27%, 29%. E essa lei determina a redução para 18%, que é a alíquota padrão. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta quarta-feira que a conta de luz pode ficar, em média, 12% mais barata se o projeto que limita o ICMS for aprovado pelo Congresso Nacional. Há uma análise preliminar da ANEL que descreve que a redução será de 12% na nossa conta de energia elétrica. O Governo do Estado de São Paulo, que já vai regulamentar isso a favor dos contribuintes, descreve que lá a redução será de 48 centavos por litro, já na boa da gasolina. Aqui no Ceará, a notícia é que o governo irá protocolar uma ação no STF contra o governo federal, visando que essa legislação não seja aplicável. Essa redução traz uns benefícios para a população brasileira. É importante observar o momento que o país está vivendo, esse momento de crise, esse momento onde muitas pessoas perderam algum tipo de renda, ainda resultado da pandemia e agora por conta dessa guerra que existe entre Rússia e Ucrânia. Então, essas incertezas na política, incertezas na economia, e aí vem como um alívio para o bolso do consumidor. Segundo Rafael Souza, os estados estão afirmando que essa medida vai ocasionar um prejuízo nas contas públicas. Para nós, consumidores, cabe esperar um pouco mais como isso vai se dar, porque o STF vai decidir se essa legislação é aplicável imediatamente ou não. Mas certamente não haverá devolução do dinheiro para o contribuinte que seja beneficiado, comece a pagar menos e depois a alíquota suba de volta. De acordo com o economista Vandenberg Almeida, é necessário que os estados possam verificar alternativas para implementar melhorias para a sua população. Os estados podem, sim, arranjar meios de poder continuar financiando suas obras, suas infraestruturas, a questão de saúde, a questão da educação, procurar meios dentro da sua política fiscal que possam trazer resultados positivos para os seus estados. É importante observar que o recurso público, quando bem administrado, quando bem distribuído, quando alocado de maneira correta, ele se torna mais eficiente. Ele traz resultados realmente promissores e mais positivos para a economia do Estado. Então é muito importante que em um momento como esse o Estado possa sentar, verificar suas contas públicas para que consiga alocar de maneira mais correta, ser mais eficiente nos seus gastos, para que não deixe faltar um melhor atendimento para a população. E falando agora de educação, o INEP marcou para o dia 27 de novembro a aplicação das provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, marcou para o dia 27 de novembro a aplicação das provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O ENAD 2022 avaliará cursos de 26 áreas de graduação por meio do desempenho dos estudantes. No grau acadêmico bacharelado, serão avaliados os cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Jornalismo, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo. Também serão avaliados os cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Design de Interiores, Design Gráfico, Design de Moda, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais. Os coordenadores de cursos deverão escrever os estudantes no período de 6 de julho a 31 de agosto no sistema do ENAD. E a Amazônia tem 13 das 30 cidades mais violentas do país. Isso indicado pelo levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Confira na matéria. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que a Amazônia tem 13 das 30 cidades mais violentas do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, com base de casos registrados entre 2019 e 2021. O ranking das cidades é elaborado utilizando como referência o índice de mortes a cada 100 mil habitantes. Neste ano, foram inseridos municípios pequenos com um cálculo proporcional relacionado à quantidade de moradores e às mortes violentas intencionais, incluindo homicídio doloso, latrocínio, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e assassinatos em ações da polícia. Das 30 cidades mais violentas do país, há 19 rurais, 8 intermediárias e 3 urbanas. Pará é o estado que lidera o ranking com 7 cidades, seguido de Bahia e Rio Grande do Norte com 5 cidades cada um e Ceará com 4 cidades. No ano passado, o Brasil registrou 47,5 mil mortes violentas e a taxa chegou a 22,3 mortes para cada 100 mil habitantes, uma queda de 6,5% em relação a 2020. Trata-se do menor índice da série histórica iniciada em 2011. E no próximo bloco, você vai conferir as principais notícias sobre saúde. Voltamos já. voltamos com o programa Matina desta quinta-feira e agora, falando sobre saúde, o Rio de Janeiro confirmou na última quarta-feira o quinto caso de varíola dos macacos no estado, levando o total nacional para 21. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, o estado já registrou 26 casos suspeitos da doença e cinco deles foram confirmados. Três pacientes residem na capital carioca. 17 casos foram descartados e quatro seguem em investigação. Os casos confirmados e suspeitos são monitorados diariamente pelas SES e pelas equipes de vigilância em saúde dos municípios, informou a SES em nota. E as redes de farmácia nos Estados Unidos estão limitando a compra de contraceptivos de emergência em até três comprimidos por cliente. Algumas grandes redes de farmácias nos Estados Unidos estão limitando a compra de contraceptivos de emergência em até três comprimidos por cliente. Contraceptivos de emergência reduzem o risco de gravidez após relações sexuais desprotegidas, de acordo com o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. Exemplos de situações comuns em que são usados são após os esquecimentos de pílulas anticoncepcionais ou quando o preservativo utilizado se rompe. Em casos de estupro e assédio sexual, podem ser usados para prevenir uma gravidez indesejada decorrente da violência. O limite de compra de contraceptivos de emergência vem após a Suprema Corte dos Estados Unidos ter derrubado a rescisão de Roy Wade na última sexta-feira que retira o direito constitucional federal ao aborto em todo o país. Diversos estados se movimentaram sobre o assunto. E o Brasil registrou na última terça-feira 294 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando um total de 670 e 900 mil casos desde o início da pandemia. O Brasil registrou na última terça-feira 294 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 670 mil e 900 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 209, superando a marca de 200 pela primeira vez desde 31 de março quando estava em 213. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 40%, indicando tendência de alta pelo quinto dia consecutivo. Já a média móvel de casos chegou a 54.695, a maior registrada desde 1º de março. E no próximo bloco você confere um pouco mais sobre o dia do social media. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Matina desta quinta-feira. Nosso programa está quase no finalzinho, mas ainda dá tempo de pegar algumas coisas. você que ligou a TV agora. No programa de hoje já teve o nosso resumo pontual, o nosso bloco informativo, as principais notícias sobre saúde e agora, como foi dito no início do programa, hoje é o dia do mídia social. E graças ao surgimento das mídias sociais, as produções e divulgações de conteúdos deixaram de se concentrar exclusivamente nas mãos das grandes emissoras e veículos de comunicação em massa. No entanto, também surge o perigo das falsas notícias, as chamadas fake news, que são produzidas por pessoas má-intencionadas e, igualmente, existem aqueles que criam perfis fictícios a fim de enganar terceiros e cometer crimes. Então, agora, nós vamos assistir um vídeo do canal DW Brasil e entender o alcance das fake news e a importância da checagem de fatos. Confira. De fantasias como a de que o coronavírus seria uma arma biológica vinda de um laboratório na China. Recomendações de Donald Trump dizendo que as pessoas poderiam passar desinfetante no corpo contra o coronavírus. Até teorias da conspiração que afirmam que Bill Gates quer manipular o mundo como uma vacina que controla mentes. Muitas alegações e teorias não comprovadas sobre a pandemia circulam na internet. Eda, pesquisadora da Universidade de Zurique participou de um estudo internacional sobre desinformação fake news durante a pandemia de coronavírus. Eles fizeram também comparações entre países. Queríamos descobrir principalmente porque existem diferenças entre os países. Parece que alguns países têm a tendência de propagar mais desinformação. Os pesquisadores mostraram a voluntários do estudo a notícia falsa de que o coronavírus seria uma arma biológica. Depois perguntaram se eles compartilhariam ou comentariam sobre isso nas mídias sociais. É interessante ver que a disposição para compartilhar esses posts é muito diferente dependendo do país. Na Suíça, 11% dos participantes compartilhariam esse post. E olha a diferença. Nos Estados Unidos, dos 27% dos voluntários iriam espalhar essa informação falsa e 25% afirmaram que iriam curtir e comentar. Uma outra pergunta que fizemos foi se as pessoas acham que o governo tem condições de controlar essa crise. Mais de 75% dos suíços disseram que sim, que confiam no governo. Já na França, menos de 30% disseram o mesmo. E nos Estados Unidos, menos de 40%, ou seja, uma grande diferença. Outra descoberta é que as notícias falsas encontram mais espaço em países com forte viés populista. Um motivo é a comunicação populista. Isso porque a desinformação tem o mesmo estilo das notícias populistas. ou seja, algumas informações são deixadas de fora e outras são distorcidas para caber na narrativa. União Europeia versus desinformação. Com um portal próprio de checagem de fatos, a União Europeia quer combater as notícias falsas. A luta contra a desinformação já virou assunto de Estado. Governos e organizações internacionais estão criando portais de checagem de fatos contra fake news. Checar os fatos é algo cada vez mais importante. Visitamos a Mimicama, em Viena, uma das maiores organizações de checagem de fatos em língua alemã. A pandemia deu bastante trabalho para eles. Os profissionais recebiam diariamente cerca de 150 notícias falsas. Com a pandemia, esse número aumentou para 500 fake news por dia. Para André, especialista na área, o problema da desinformação se agravou nesse período. No início da pandemia, houve muitos alertas, correntes, mensagens de WhatsApp sobre o tema e, com isso, deu para perceber que as pessoas não estavam preparadas para lidar com essa nova situação. Elas tinham medo. Houve também sátiras e brincadeiras com notícias falsas. Mas, a partir de março, a situação se agravou. Vídeos e notícias contrariando cientistas começaram a circular e as coisas ficaram mais difíceis. Depois, em abril, notamos uma grande mudança com o aparecimento de muitas teorias da conspiração. E isso tornou o trabalho mais difícil porque não há fatos para checar. E sim o contrário, pois esses mitos se apresentam como legítimos e depois desafiam você a provar o contrário. E, na verdade, essa é a maneira errada de fazer isso. E todas essas teorias e notícias falsas de repente começam a ter efeito no mundo real. Pessoas colocaram fogo em antenas 5G porque elas acreditavam que esses aparelhos espalhavam coronavírus. Violência incitada por notícias falsas sobre o vírus. Mais um exemplo do perigo das fake news e da importância dos fatos. E no próximo bloco você confere a entrevista com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Juliano Rocha. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Martina desta quinta-feira. Gente, sábado, dia 2 de julho é o dia nacional dos bombeiros e o shopping daqui de Fortaleza está promovendo uma exposição em alusão a esse dia. Então eu estou aqui com o assessor de comunicação o tenente-coronel Juliano Rocha do Corpo de Bombeiros. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a exposição e sobre a profissão dele também. Então seja muito bem-vindo muito obrigada por ter vindo até o Martina e estar aqui com a gente hoje. É um prazer para a gente é um prazer para a corporação poder participar desse programa. Então assim, antes da gente começar a falar sobre a exposição eu queria saber como é que você se tornou bombeiro como é que essa profissão surgiu na sua vida era uma coisa que você queria desde menino desde criança ou foi depois de grande já? Não, acho que juntou alguns fatores positivos, né? Eu, quando eu era mais novo eu gostava eu procurava alguma coisa com estabilidade eu gostava digamos assim de aventura gostava de estabilidade gostava de aventura e das profissões que eu observei eu achava bombeiro uma profissão muito linda e eu digo olha, nela eu consigo o melhor dos mundos eu vou ter aventura como bombeiro eu vou ter estabilidade como militar e eu vou fazer parte dessa profissão tão bonita que é ser bombeiro militar e aí entrei já tem algum tempo eu estou com 22 anos na corporação então já tem um tempinho já e entrei fiz o concurso público na época era um vestibular o vestibular da UES e a gente faz o curso de formação é como se fosse uma faculdade e a gente sai com bacharel em segurança pública e aí eu me tornei oficial do corpo de bombeiros sou totalmente apaixonado pela corporação hoje eu não me vejo perguntar quem é o Juliano fora do bombeiro eu não sei faz parte de mim está entranhado aqui no meu sangue e qual é a importância dessa data para vocês para a corporação o dia nacional dos bombeiros o quão importante isso é para vocês o dia 2 de julho é um dia importante é o dia nacional do corpo de bombeiros sempre desde quando eu entrei é uma data muito emblemática para a nossa corporação a gente sempre festeja ela quer seja com formaturas e com a semana de prevenção que já vem acontecendo a semana de prevenção ela começa antes do dia 2 de julho então e é um momento importante para que a gente não só celebre essa data mas para que a gente fale muito do assunto prevenção para que a gente possa levar para as pessoas que estão nos assistindo para as famílias a importância que é prevenir o acidente se você previne um acidente previne um incêndio é sempre o remédio mais barato tem a frase prevenível do que o remédio então a gente aproveita também essa semana para falar sobre prevenção e falando agora da exposição ela já está acontecendo e vai até amanhã do que ela se trata como foi a criação dela de onde surgiu a ideia como é que ela está funcionando bem na semana de prevenção a gente procura nos aproximar cada vez mais do público das pessoas que tem um apreço pelos bombeiros e uma coisa que todo mundo gosta é de ver viatura de bombeiros equipamentos do bombeiro as pessoas quando a gente permite que algum colégio vá lá na corporação a gente diz que vai ao colégio vai às crianças quando a gente vê os adultos estão lá batendo foto também interagindo mais interessados que as crianças às vezes começam assim aí eu trouxe meu filho quando vê ele dá o celular para o filho vai menino baixa uma foto minha aqui então investe então por esse interesse da população dos nossos equipamentos são sempre equipamentos modéstia a parte mas são viaturas bonitas equipamentos bonitos diferentes do que é o mundo chamativos sim então a gente procurou no intuito de se aproximar do público expor isso e a gente está fazendo essa exposição então tem uma viatura muito antiga lá um jipe datado de 1974 então já tem uma longa história ele está sendo exposto lá inclusive contam os mais antigos a gente faz muito tempo a gente não tem esse registro mas contam que até parto foi feito dentro do jipe então ele tem muita história para contar de 74 e aí nós temos equipamentos das mais diversas áreas do corpo de bombeiros nós temos equipamento para combate a incêndio florestal equipamentos de combate a incêndio urbano para você ter uma ideia há pouco tempo teve um incêndio em edificação vertical nós fomos para o 22º andar sim dá em torno de 66 metros de altura e subir 66 metros de altura pela escada venhamos já é um certo trabalho né sim agora tu sobe isso com 34 quilos a mais que é a bota de bombeiro a calça a capa a luva o EPRA equipamento de respiração autônoma que é aquele cilindro que fica atrás o capacete e as mangueiras então a gente sobe com tudo isso 66 metros para combater o incêndio então o bombeiro tem que estar muito preparado e esse equipamento ele está exposto lá no shopping se você quiser você pode ir lá e vestir um pouco porque é um equipamento ele é quente é uma roupa quente ela é preta mas é para dar toda a proteção aos bombeiros e ela garante uma proteção segura para você ter ideia nessa ocorrência que eu falei o corpo de bombeiros ele desliga a energia elétrica que é um protocolo nosso para garantir a segurança dos bombeiros e a gente joga água a água não combina com a energia elétrica no entanto o grupo gerador entrou em ação e nós não fomos avisados e um bombeiro tomou um choque lá só que o choque foi muito leve graças a esses equipamentos que você pode ver no shopping que estão na exposição estão na exposição se ele não tivesse com esse equipamento o choque teria sido muito mais grave poderia ter tido um problema maior mas depois a gente desligou o gerador mas para você ter uma ideia que esses equipamentos de proteção estão lá no choque para você ver e tem também equipamento de mergulho o corpo de bombeiros faz muita ocorrência para resgatar patrimônio resgatar corpos em operações subaquáticas enfim tem equipamentos das mais diversas áreas do bombeiro são equipamentos curiosos vale a pena você ir lá e ver é uma experiência muito boa sim e falando agora você falou em incêndios em apartamentos a gente percebe que é um acidente que está tendo um pouco de crescimento cada vez mais a gente está vendo esse tipo de caso qual causa a dor dos incêndios em apartamentos e como pode prevenir eles deixa eu te passar um número aqui comparando o ano passado com esse ano nós tivemos um aumento de 102% em incêndios em edificação vertical em apartamentos em condomínios em condomínios verticais e ainda não está concluído o estudo mas o que aponta é porque os incidentes aconteciam sempre o que é um incidente é o ventilador pegou fogo o liquidificador pegou fogo o celular pegou fogo então isso é um incidente só que como as pessoas estavam em casa ano passado devido a pandemia eles viam aquele incidente e tomavam medidas para conter aquilo na hora então eles conseguiam conter e nem acionavam o corpo de bombeiros não era preciso é porque pegou fogo no ventilador você apagou não vai achar o bombeiro no entanto agora como as pessoas voltaram a rotina normal esse incidente acontece ninguém percebe torna-se um incêndio aí um cidadão como já não tem mais condições de apagar e o que ele tem que fazer é se evadir do local e acionar a corporação por isso esse aumento tanto em edificações como em casas também apartamentos também aumentam mais de 100% em casas e você falou agora pouco também que vocês fazem resgate vai ter roupa de mergulho que os bombeiros fazem resgate e desmistificando um pouco isso de que o bombeiro é só para apagar incêndio eu queria que você falasse explicasse quais as outras funções de um bombeiro para quem de casa não sabe a gente na corporação a gente brinca que bombeiro é igual ao bombreu tem mil e uma utilidades porque a gente além de apagar incêndio que é aquele é uma das nossas ações de maior mistéria que está mais no folclore popular mas a gente faz salvamento uma colisão veicular a gente vai lá e vai resgatar as pessoas que estão presas na ferragem a gente faz atendimento para hospitalar primeiros socorros se alguém se acidentou o bombeiro vai lá e vai fazer o que for necessário para salvar essa vítima a gente trabalha com a defesa civil também então operações de desastre de enchentes o corpo de bombeiros também vai atuar na defesa civil também fazemos operação de vistoria técnica operação técnica que é o que nós vamos vistoriar as edificações que existem em Fortaleza para verificar se elas atendem as normas de prevenção e combate a incêndio então o corpo de bombeiros ele tem uma gama de ações temos projetos sociais com certeza alguém aqui já viu algum projeto social do bombeiro na pracinha com as senhoras então nós tínhamos várias ações que nós desenvolvemos para oferecer um serviço de qualidade para a população a gente nota que o corpo de bombeiros a corporação fala muito da prevenção de como prevenir incêndios mas mesmo com todo esse cuidado vocês falando em como prevenir por que que não por que que muitas vezes não conseguem prevenir na verdade eu acho que a gente consegue muito porque os dados de prevenção nunca nos são computados vou contar uma história a gente quando começou a pandemia nós fizemos um vídeo orientando os cuidados que devem ter com álcool gel e aí uma colega da minha irmã quando me conheceu falou obrigado você me salvou e eu nunca tinha visto ela mas por que como é como eu te agradeço de nada mas por que né e ela falou olha você me salvou porque eu vi o seu vídeo sua irmã me mostrou e eu deixava o álcool gel do lado do micro-ondas e usava muito o micro-ondas então uma hora aquele calor ia pegar no álcool gel e ia fazer ele explodir e ela tirou o álcool gel do lado do micro-ondas do lado de qualquer fonte de calor esse tipo de informação não chega pra gente a imprensa que vocês estão fazendo agora também vocês estão fazendo a prevenção mas vocês não sabem o quanto de benefício vocês levaram que aquilo vai passar né exato mas tem pessoas que mudam o comportamento por causa de conversas como essa de informações como essa que a gente não tem como computar e aí eu fiquei sabendo antes da gente entrar para a nossa entrevista uma coisa que eu não sabia que para todo tipo de incêndio existe um extintor específico e aí eu queria saber qual a diferença como que diferencia eles para cada tipo de acidente certo o cidadão comum que ele tem que fazer o rótulo de um extintor de incêndio ele é bem simples ele praticamente ele tem três passos apenas e no rótulo ele diz para que classe ele funciona a classe A é materiais comuns estofado madeira papel pano materiais sólidos comuns a classe B basicamente a gente usa água a gente em toda a classe A na classe B líquidos inflamáveis gasolina óleo diesel querosene álcool e por aí vai na classe C são materiais energizados então uma televisão apagada desligada da tomada ela pode ser considerada classe A se ela estiver ligada na tomada ela é classe C porque tem energia envolvida e aí a gente usa a classe C mas hoje entendendo que a população mesmo com o rótulo sendo muito simples muito didático a população tem dificuldade de usar o extintor tem pessoas que dizem ah mas na hora do desespero eu não vou saber o que fazer porque tá nervosa que eu não sei acionar na hora do desespero já não deve usar o extintor porque o extintor ele é para princípio de incêndio é para quando começou a pegar fogo só no ventilador pegou fogo só no braço do sofá o extintor funciona se esse fogo já se espalhou já passa a ser um princípio de incêndio já passa a ser um pequeno incêndio num pequeno incêndio você já não deve usar mais extintor porque você vai ter que ter uma destreza maior que o cidadão comum não vai ter não tem o preparo exato então se a coisa tomar uma proporção maior você deve fazer evacuar o local tirar todo mundo de dentro e acionar o bombeiro mas ainda pensando em atender com mais eficiência os princípios de incêndio que um cidadão comum pode agir existe o extintor de pó ABC que são para as três classes classe A, B e C esse extintor quando você vê o rótulo em cima na sinalização vai estar pó ABC embaixo vai estar classe A classe B e classe C então você pode usar ele em qualquer classe que ele vai funcionar bem Perfeitamente agora eu queria que você convidasse o pessoal de casa para conhecer a exposição ter essa experiência então por favor faça o seu convite Então você que está em casa você pode ir para pode falar o shopping? Pode Então você que está em casa pode ir lá no shopping Benfica a exposição começa 10 horas quando o shopping abre e vai até as 22 horas que é quando o shopping fecha e você vai poder lá ver esse jipe que eu falei para vocês uma viatura muito antiga e ver vários materiais do corpo de bombeiros você vai poder também vestir a roupa do corpo de bombeiros ver o quanto ela é quente o quanto ela é pesada mas o quanto ela é importante para a gente então vá lá que é uma experiência muito boa leva as crianças elas vão adorar ir lá bater foto interagir se tiver criança vá você também que os adultos também gostam os adultos adoram também participar disso aí material de bombeiro encanta todo mundo pronto a exposição gente começou ontem dia 29 vai até dia 1 não é isso? isso exatamente queria agradecer a você por ter vindo aqui na matina e ter explicado falar da exposição parabéns pela sua profissão realmente é uma profissão muito bonita e que nos ajuda muito então muito obrigada muito obrigado pelo convite é um prazer para o Corpo de Bombeiros participar desse programa e realmente a gente é suspeito porque a gente ama de corpial nessa instituição essa corporação obrigado gente o matina desta quinta-feira fica por aqui mas amanhã nós temos um encontro marcado às 8 horas da manhã eu espero você um beijo e até amanhã